. 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 caixa d'água aqui. Só vou sossegar quando ele cortar o terreno aqui. Olha que ele vai sumir, olha ali. Já tá aqui, olha aqui na antena aqui. Já cortou aqui essa árvore aqui, ó. É rápido demais aqui. Só sabe que a gente tá atento. Tudo que ele diz, você entende? Graças a Deus, isso não falta entendimento. Graças, graças, graças. Mas quarta-feira eu tô lá. Por que? Por que tu vai se ver, olha, olha, subir e descer? Porque não me conf... Aí, pelo menos, tem o Aeroclube lá, pra quem gosta de avião pequeno lá, que não pode mais trabalhar fechado como eu, mas pode curtir avião pequeno lá. Tem um espaço lá. A gente vai vender a casa e depois lá vamos lá. Bora na hora e tá logo. A gente tem uma questão que tá perdendo tempo aqui. O dinheiro dela, onde ela tiver, recebe. É, a minha irmã, tudo aí, parada que a gente tem um... É, se o ponto não é terminado. E pronto, espera mais o quê? Só esse ano, acabou, cai fora. Não tem pra que esperar mais. Ficado, você sentindo a pele que o meu concorre-corre? Não, ali não valeu nada. Eu não sei nada. Nossa, então eu vou experimentar só. Eu sei, a crise muito grande, né? Assim, a crise, ela é muito horrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.